Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Marvel Spider-Man Miles Morales na nossa terceira parte, o nosso terceiro episódio. E assim, cara, se vocês ainda não viram o início do jogo aqui com a gente, olha lá o cardzinho passando aqui em cima, vai lá, dá uma espiada, prestigia o trabalho que a gente faz, que, meu, gratidão eterna pra ti. Muita coisa bacana aconteceu no jogo até agora e pra você não ficar perdido, vale a pena você dar uma espiada no que rolou antes, beleza? Então, bora lá, sem mais delongas, continuamos de onde paramos. Lembrando, pessoal, que aqui, né, nessa série, né, que nós estamos fazendo, eu tô focando apenas nas missões principais, tá? Depois, sim, depois que a gente terminar, aí vamos a caça platina, com certeza, beleza? Mano, na moral, a voz, né, do Jota... Opa! Eu te pego! Caramba! Tchau! Deu bom? Deu bom. Beleza! É que eu falei, eu não ia fazer nada secundário, mas já que tá aqui na cara do gol, por que não fazer, né? Então, eu tava falando pra vocês, a voz do Jota não ficou bacana, cara, nesse jogo. Ele tem uma voz mais velha, né, rouca. Eu não lembro muito bem como é que tava a localização do primeiro jogo, como era a voz dele, se mudou, se já era assim, mas não ficou bacana, não. Do resto, tá bem legal. Atenção, o Underground e a Roxxon estão trocando tiro aí perto. Não. A loja tá lacrada. Triste ver ela assim. Vou achar um jeito discreto de entrar. Não quero chamar a atenção. Oi! Nossa, quanta poeira! A faxineira deve ter pedido demissão. Alguém deixou as luzes acesas. Busque provas. Galera, olha que da hora, meu, o traje dele. Cês tão vendo? O detalhe, meu. Ó, se vocês não estão assistindo em 4K, pessoal, e tem a possibilidade de fazer isso, mano, muda a resolução aí. Vale muito a pena você pegar os detalhes, cara, que esse jogo traz. O reflexo, o detalhe, a textura do traje, cara, que da hora. O detalhe foi tocado por uns 6 meses. Deve ter mais coisa escondida aqui. Eu e a Finn ficamos um verão inteiro ajudando o Rick a consertar guitarras velhas. Ele consertava de tudo. Três gerações da família Mason foram donas dessa loja. O Rick quase vendeu ela quando os pais dele morreram. Acho que foi a Finn que não deixou. Rick, se eu não estiver enganado, é o irmão da Finn, certo? Que foi mostrado nas fotos com ele, com os dois, né, antes, lá no início. Cara, eu vou tentar interagir com tudo o pessoal que tiver, por isso que eu tô fuçando. É uma loja, né, de conserto, talvez. Fogão. Ele disse que uma delas era da Alison Blair. Mas acho que era mentira. Os livros da ESU do Rick. Ele estudava à noite pra trabalhar na loja de dia. Nossa, ninguém parava o cara. Alguém deixou as luzes acesas. Uma ideia da Roxon de Ella e Sterling. Mas a foto é da Finn. A Finn ia se infiltrar na Roxon com a ajuda de alguém. Olha o cara lá da Roxon, ó. Parece o Capitão Pátria. Simon Krieger. Mano, esse cara não me cheira bem. Na moral. Oxe, tem que voltar? Ah, dá pra olhar os Bung. Tá, mas eu acho que não tem mais nada pra interagir. Não mesmo. Olha o reflexo no chão. Algum tipo de remédio. GCSF. Pra tratar a redução de medula óssea. De quem era? Não tem mais nada. Acho que não tem mais nada. Ah, olha aí a máscara dela. Nós dois usando máscara. Que doido. Que louco, velho. Arquivo de vídeo. De seis meses atrás. Fazendo o upload de teste... Minha equipe tá doente. Mas o Krieger... Ainda não admite que é uniforme. Temos que fazer hoje. Me dá. A gente tá pronto mesmo? Temos que estar. Começaram a construir no Highland hoje. Antes do previsto. Envenenar a cidade por dinheiro? Eles tão pulando etapas. Ignorando relatórios. Não posso... Deixar perverterem. Meu trabalho assim, fim. Tá. Primeiro a gente limpa o núcleo. E aí apaga os dados. Tem certeza que eles não conseguem fazer mais disso? Não. Não desde que a gente destruiu a reserva em Jersey também. Mas sem mim, eles não vão saber como o uniforme funciona. O projeto vai acabar. Eu vou gravar. Se algo der errado, o vídeo vai direto pro Clarim. Perfeito. Pronta pra salvar Nova York? Pronta. Tem mais um vídeo. Oi. Droga. Não enviou. O celular deve ter quebrado. Não vou deixar essa noite. Sem vão. Eu prometo, Rick. Ixi, deu ruim com o Rick, hein? Eles estavam tentando acabar com o projeto no Form. Mas alguma coisa deu errado. Última localização do celular dela. Se der pra rastrear... Tá. Puta merda. Anda, anda. Invisível, invisível. Ele tá aqui. Ele tá acabando? Ele faz isso? Aí. Aí. Ele do lado deixou os caras surtados. Cara, que da hora. Dá pra pegar eles de surpresa. Estão muito alertas. Não deixe o espalho chegar no computador. Mano, que da hora. Se vazar, a gente vê. Eu devo ter disparado um alarme silencioso. Ah lá, tá voltando ali a camuflagem. Pra cima. É, eu acho que não era isso pra fazer, não. Era pra detonar eles na... Na Mocó. Não, vamos tentar usar a camuflagem, pô. Caraca, ela é bem curtinha, mano. Mas é que era pra eu ter atacado eles todos na furtividade, né? Não. Tá pronto pra essa briga, Spider-Man. O que foi esse barulho? Bora lá, vai Ah Ok, de volta pro computador. Se eu achar o celular da Fina, talvez eu entenda o que aconteceu com o Rick. E por que ela virou a Tinkerer? Pronto, achei o local. Eu vou ligar pro Genki e deixar ele por dentro. Oi, achou alguma coisa na oficina da Fina? Achei. Eu sei por que ela tá fazendo tudo. Aconteceu alguma coisa com o irmão dela. Alguma coisa ruim. O Rick trabalhava na Rockson. Ele era o cientista chefe do NuFarm. Nossa. E parece que o NuFarm tava deixando ele doente. O Simon Krieger fala pra todo mundo que é seguro. É mentira. A Fim e o irmão dela tentaram desativar o protótipo do reator. Evitar mais progressos. O que aconteceu? Eu não sei. Ainda. A Fim gravou tudo no celular, mas perdeu ele dentro do laboratório. Tô indo pegar. Escuta, eu tô aqui. Se precisar, me liga. Tá bom. Galera, olha que da hora, meu. Encontramos a casa do Doutor Estranho. Velho, olha que irado, mano. Oh, acho demais esse lance, velho, de... Unir o universo, saca? Olha aí, a casa do Doutor Estranho, velho. Da hora, né? Da hora pra caramba. Oi, pessoal. Vamos falar mais sério hoje. Se você foi ferido no ataque do Underground no Broxon Plaza, física ou emocionalmente, por favor, procure ajuda. Tem uma lista de opções no meu blog. Mudando de assunto, eu tô organizando um dossiê sobre o Underground e preciso da ajuda de vocês. Se tiverem alguma informação, mandem pra gente expor um grupo que precisa ser detido. Até a próxima. Tá, vamos ali. Hum... Hum... O que a Morales é tão contra a gente? Eleições idiotas. O que foi isso? O que foi isso? Isso. Não, cara. Puta merda. Não, cara. Burro demais, mano. Presta atenção, Calil. Dava pra pegar os caras de boa, mano. Vacilei, mano. Mirei pro lugar errado, velho. Beleza. Agora é entrar no prédio. E aí, tio? O que aconteceu com você? Caraca. Boa. O que aconteceu com a energia queimou o gerador? Não acredito que deu certo. E entrei. Pronto. Por favor, não volta a girar. Por favor, não volta a girar. Tá, vamos tentar aqui. Peraí. Eu andei em círculo? Ai, o cara que instalou isso com certeza mentiu no currículo. Haha. Meu traje vai ficar fedido. O rastreador mostrou que o celular tava bem abaixo do térreo. Nossa, que da hora, cara. Peraí. Dá pra tirar uma foto aqui? Dá. Olha que da hora. Gostei, 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 gostei. Peraí, peraí. Vamos ver se eu acho um filtro que fique bacana. Cara, esse aqui tá da hora. Volta, aumenta a exposição. Agora a gente faz a brincadeira do foco, né? Que deixa tudo mais da hora. Aí. Mano, olha que louco. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Volta. Irado. Que fotão. Que fotão. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. E aí? Por pouco. Prowler. Caramba! Você é o Prowler? Meu pai tava atrás de você. Eu sei. Aposto que você quer fazer um monte de perguntas. Mas a gente tem que sair daqui. Você escolheu o lugar errado pra invadir. Eu não vou embora até achar o que eu quero. Escuta. Fiz uns trabalhos pra Roxxon um tempo atrás. Vê se não mexe com esses caras. Se pegarem a gente aqui. Então me ajuda. Teimoso igual o seu pai. Tá bom. Mas vamos fazer do meu jeito. Eu sei onde posso acessar um terminal de segurança pra te avisar. Meu, que legal, velho. Use ela se o bicho pegar. Não seja pego. Tá vendo tudo com a proteção de laser? Como cê fez isso? Eu trabalhei com sistemas assim antes. Agora foco. Acho que é uma boa hora pra testar as minas remotas. O que tá acontecendo com as câmeras? Mais queda de energia? Não, isso foi no Haller. O Rio detonou uma usina elétrica inteira. Pode ter prejudicado mais de um bairro. Boa demais. O celular. Rastreei o sinal. Tá vindo lá do subsolo. O ponto mais baixo do prédio fica no fundo do silo do reator. Então é pra lá que eu vou. Não dá pra pegar uma... Bom. Cara, eu nunca vou me joar desse jogo, cara. Deve ter um duto naquela sala. Leve a um laboratório e depois pro reator. Um reator de uniforme? Segundo os diagramas, é isso mesmo. Ô, cadê o uniforme que eu pedi? Ah, tamo tentando fazer mais, mas o Mason não deixou anotações. E? Bom, eu soube que um recipiente de uniforme sobreviveu ao incidente na ponte. Se a gente tivesse acesso a ele... Acha que eu não teria te dado? Se eu tivesse? Eu sei, senhor Krieger. Eu só quero deixar claro que sem o recipiente vai ser impossível cumprir o prazo. Tô fazendo tudo o que posso pra encontrar aquele recipiente. Mas, agora, você me ajudaria muito se voltasse pro seu laboratório e fizesse seu trabalho. Sabia, mano, que esse cara era mau. Tava na cara, mano. O Krieger tem o prazo. E aí, vai contar de quem é o celular que tá procurando? De Tinkerer. Você vai falar porque tá me seguindo? Pra te proteger, você devia se sentir honrado. Eu saí da aposentadoria pra tomar conta de você. Eu não acredito que meu tio é o Brawler. E eu não acredito que meu sobrinho tá se arriscando por um celular. Vamos logo com isso. Você tá perto do protótipo do reator. Vai ter que eliminar esses caras. Chá comigo, velho. Atenção, o Spider-Man tá aqui. Certo, estamos prontos. Vamos lá, meu amigo. Boa! Boa! Ok. Chaco nóis, tio. Que é um mestre da furtividade. Tudo nosso. Deve estar seguro também. Oi, Genki. Eu só tô ligando pra ver se você não se machucou. Ou morreu. Ah. Valeu. Na real, meu tio tá aqui me ajudando. O funcionário do metrô? É. O lance é que ele também é o Brawler. Longa história. Pera. O Brawler. Aquele ladrão que se veste de roxo. Ah. O ladrão. A gente não virou parceiro. É só dessa vez. Seu tio é o Brawler? Que loucura, mano. Loucura demais. Pois é. Eu tenho que ir, Genki. Depois eu te atualizo. O Robson não é pior aqui, velho. O homem é matido. É um dos nossos. Beleza. Tamo indo bem. Hora da naninha. Hora da naninha. Vou parar de reclamar. Acho que não estamos assim. Olha. Gostei disso. Beleza. Anda logo, Sobrinho. Tô tentando desligar as câmeras e os alarmes pra impedir que apareçam mais deles. Rompa os fios em cima do ventilador que ele para. Valeu. Aham. Hélices giratórias da morte. Saquei. Droga. Tenho que prender elas de algum jeito. Saquei. 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 Não, 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 não. De novo. E? Agora os fios. Boa. Tem que carregar a bateria Por favor, não explode Boa Tá bom Câmera, vídeo Achei Tá, o despejo do núcleo é um esforço pra dois Você começa a anular daqui Eu confirmo dali Primeiro passo pra destruir de vez o uniforme Tudo bem pra você? Destruir sua invenção? Cê tá vendo como eu tô, né? Vamos deixar o mundo mais seguro Pronto? Pronto Vixi Puta merda Caramba Que merda Tem mais alguém lá Desculpa O Rick queria salvar as pessoas E o Krieger matou ele Eu tenho que terminar o que eles começaram Tio Aaron Dá pra destravar a proteção do reator daí? Pra quê? Cê já pegou o celular Agora vaza Esse reator matou meu amigo Eu tenho que desativar ele Eu tenho que desativar de vez Tio, me ajuda Por favor Por favor Tio Aaron Vai pra trás Valeu, tio Vamos lá Nossa É isso? Não Não é TE Não é TE Eu tô aqui Digamos O que cê tá fazendo? Maio Para Maio Você tá bem? Saia daí, cara Consegue se mexer? Sim Vai pelo corredor Agora Caramba Caramba Só ficou Total Desregulado Garoto Eu preciso Fazer Minha Thumbnail Se pá Vai ser isso aqui Aumenta a disposição Aí Boa 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 Caramba Cara Que louco Claro que não seria fácil Agentes da Roxxon Não tem tecnologias de suspensão De Venom Alguns ataques Aplicam Um efeito de suspensão Que impossibilitam O uso De puta Merda É nada Rapaz Filho da mãe Filho da mãe E aí Que tecnologia de camuflagem legal Funciona Vai pra esquerda Eu vou pra direita A coisa tá feia, Maio Bem feia Relaxa A gente A gente dá conta A gente dá conta deles A gente dá conta deles Eu não tô preocupado com isso Eu tô preocupado com o tempo A gente dá na mira Do Krieger agora Boa Boa Nossa, que da hora, velho. Cara, adorei isso, muito legal. Caramba! Maldade, hein? Como você tá sendo burro agora. Eu contei a verdade pra ele, pensei que ia me apoiar, esperava isso, já que era meu irmão. Mas ele se afastou. Se tivesse ficado quieto, talvez eu ainda tivesse família. Você sabe o que tem que fazer. Que bad, mano. Tá, beleza. Peraí, tem bastante coisa aqui pra gente ver. Tá, esse aqui é o nosso traje, beleza. Modificação. Legal. Legal, mano. Legal mesmo. Ok. Cria um impacto quando as armas do Underground são destruídas. Diminui o dano. Já era. Show. Tá. Mano, habilidade. Olha aí. Deixa eu ver esse aqui. O que que esse aqui faz? Aumenta a área de efeito. Tá. Mano, camuflagem. Isso aqui eu preciso mais, mano. Ótimo. Ó, puxa o cara. Agora. É isso, né? Vamos ver ali. É, legal. Quero. Tá, agora aqui acabou. Beleza. Tchau. Tchau. E, como que cê não morreu?! Até parecia eu que eu tava. Mas daí eu liberei toda energia numa mini explosão. Olha, por sorte eu não destruí o laboratório inteiro. Cara, eu tenho que anotar tudo sobre seus poderes novos. E que que cê vai fazer agora? O tio Aron acha que eu devia pedir pra Finn me deixar entrar no Underground. Aí eu posso pegar o uniforme pra ela não usar pra... sei lá. Eita, tipo... mentir pra ela? Caramba Como que me viram tão rápido Peraí Peraí Liberado Ok Beleza Bom demais Bom demais Show Fim da gang corporativa de sequestro Oi mano Eu acho que eu não te ouvi direito Você disse que você vai mentir pra fim É Mas eu não tenho outras pistas Sabe o que eu vou fazer? Não, uma lista de prós e contras não Uma lista de prós e contras sim Eu tenho que agir mano Ah, tá bom Bom, boa sorte Se precisar me liga Bom, vamo lá então Ligar pra Finn E pedir pra entrar no Underground Oi Miles Você tá bem? Ah, sim Por que você quer saber? Ah, é Eu vi as notícias sobre o começo da sua mãe Estamos bem Tem um tempinho pra tomar um café? Tá, até tô Eu conheço o lugar na Edison Perto da Torre Física O café de lá é simples Mas eles não fazem pra tirar fotos mesmo? Vale a pena Legal Te encontro lá Beleza Eu tô quase me infiltrando num bando de criminosos perigosos Que delícia Beleza, é pra lá Vambora Aviso no aplicativo Estão tentando invadir uma loja Mais tarde, meu amigo Oi amigos Parece que o senhor Jameson ouviu que eu sou uma fanática pelo Spider-Man Usando as palavras do produtor dele E agora ele tá querendo um debate comigo O Jameson é treinado em debate E um jornalista bem sucedido Mesmo que eu esteja certa Não significa que eu vá vencer Às vezes o lance não é dizer a verdade E sim, falar mais ou gritar mais alto Mas esse debate vai rolar Eu não me perdoaria se não tentasse E poxa, talvez todo mundo aprenda alguma coisa Semana que vem vou postar uma versão editada do debate com JJJ A transcrição completa vai estar no meu blog Até lá Lembrem-se de usar proteção contra a luz azul Se as telas te causam dores de cabeça Tchau Da hora Tô feliz que você ligou É bom dar uma pausa Do que? Ah, sei lá De tudo Então Eu fui na loja da sua família Achei que você podia estar lá Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar Eu entrei, dei uma olhada Tô sabendo do Rick Eu sinto muito O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar Mas você tem que falar comigo Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem Por favor, não tenta mudar minha cabeça Eu sei o que eu tô fazendo Tá bom Ótimo Então Esse é meu grande segredo Por isso eu ando tão ocupada E qual é a sua desculpa? O que é a sua desculpa? Ah Você tá sempre ocupado com essas coisas Qual é o motivo real? A real é que Eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente Fiquei sem tempo pros amigos Mas eu vou consertar isso E eu posso entrar pro seu clube Grupo? Equipe? Eu não sei É, o Rick era Ele era o cara Entendo por que tá fazendo isso Se quiser me ajuda Eu tô dentro Se não Sem problemas Eu guardo o seu segredo Você é um bom amigo, Miles Tá bom Vamos nessa Bom dia Boa Você sabe que eu não curto a altura Você vai ficar bem Eu tô de olho Você vai ter que provar Sua garra pro underground Eu vou te mostrar como Lá na torre Fisk Vocês se instalaram Num prédio do Kim Pin? Depois que ele foi preso A polícia apreendeu A propriedade dele Ainda não venderam Então a gente ocupou Cara, isso vai dar tão ruim Como é que você se meteu nisso Underground Tinkerer Tinkerer tem a ver com o que eu faço Eu construí tudo As máscaras As armas Matéria programável Isso O underground Tentou roubar a loja do meu avô E viu meu trabalho A gente fez um acordo Tá, você tá atrás do Krieger Mas o que que eles ganham com isso Além de armas Fama Eles querem ser famosos A ponto de poderem fazer de tudo E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxxon sozinha. Vamos. Você tem que pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles tão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda, você vai ficar bem. Mal sabe, né? Coitada, mal sabe. Eu pulo de um prédio pro outro, se você quiser, garota. Segura, mano. Fascinante como esse jogo vai direto ao ponto, né, meu? Diferente do outro Spider, que é cheio de firula, mano. Esse aqui vai direto, cara. Você fica empolgado o tempo todo, meu. Vamos lá. Vicky. Sou um membro oficial do grupo agora? Sim. Mas, fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Chegamos. É aqui que o plano toma forma. Aí, em que parte do seu plano uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa. Eu roubei um recipiente. Tô fazendo os ajustes. Não, eu não encana com isso. Se instala aí hoje. Tá. Ótimo, você voltou. O Gavin quer... Peraí, cara. Deixa eu ver se dá pra pegar uma... Uma imagem dela, saca? É, não é a melhor do mundo, mas... Cara, achei demais essa máscara que ela usa. Vocês não? Aí. É louco pra caramba, velho. Ok. Ó, legal, né? Ó, legal, né? Agora não. Temos um novo recruto. Tá bom. Nossa. Você fez isso tudo? Sim. Enquanto tiver arma nova, o underground continua afiando. Uma espada de matéria programável? Novos inimigos, novas soluções. Agora eu acho que dá pra pegar algo legal. Velho, que irado, mano. Na moral, mano. Que irado. Que irado. Que irado. Que irado. Que irado. Mano, olha isso. Mano, olha isso. Cara, que da hora, tio. Velho, é mó gangue, mano. É mó gangue. Olha aqui, ó. Caraca. É muita, gente. Olha o capacete desse maluco, irmão. Tio, tu é irado. Galera, na moral, se eu não tivesse gravando, mano. Eu ia fazer um milhão de fotos aqui. Porque olha que da hora. Esse lugar. É, o cara tinha segredo e é o sabão pra todo canto. Achamos tudo. A dor de Fisk é nossa agora. Salas secretas. Ou um lugar pra esconder uma substância mortal. Funcionou. Estranho tá aqui. Eu estou atrás do Fisk no passado. Todo mundo. O cara era o melhor. O ataque na ponte deu muita visibilidade pro underground. Vamos que eu tô deixando. Tem um agente de preocupar no Marte. Não nesse bicho de uniforme. Nesse bicho de uniforme? Trouxeram ele pra cá? Olha, outra mina, né? Uma mina agora com capacete. Olha que louco, cara. Olha isso. Irado pra caramba. É muita grana. É uma caixa de suprimentos? É, tem um babaca bombando elas. A gente precisa de uma armadilha. Ah, um babaca. Mal sabem, né? E o sonzeiro tá da hora também, né? Só é estranho. Ah, olha ali, mano. As máscaras da galera do primeiro jogo. Isso é da... Gang do Martini? É, troféus. Tem que mostrar quem anda pra surgir que nem um Fisk e então não ela vai lá. Pra conseguir derrubar os demônios, a galera é bem treinada. Mas onde eles treinam? Hum, eles podem estar usando as salas secretas do Fisk no Tern. Acabou o intervalo, gente. Grupo 2, vá lá pra baixo e treinar. Acho que é onde eu tenho que ir. Nós estamos cada vez mais fortes. É, por falar em traje, eu não vou ter um traje bonitinho desses daí, não, mano. Moda a hora, cara. Com quem você tá falando? Ah, minha mãe. É, quer que eu vá pra casa. Agora? Sério? É, o pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu... Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. Da hora. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Eu tô na ventilação. Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não. Mas eu vi a Fina indo pro porão. Então eu vou tentar seguir ela. Aí, quando você rasteja na ventilação, você sente que tá num filme e começa a cantar música de suspense pra você mesmo? Depois você se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés e depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí, que? Não. Beleza. Só pra saber. Beleza. Eu tô no atrio. Vou estragar os exercícios de treino do underground. Depois eu procuro uma sala secreta. Tá, vamos acabar com esses caras, então. Senão vai dar muito ruim pra nós, mano. E como sempre, começar com os caras que estão em cima pra baixo. Beleza. Beleza. Tamo indo bem. Mamão com açúcar. Aquele cara que tá do outro lado, lá. Tem pensão mais rápido, hein? Isso. Agrupou melhor. Gostei, hein? Acelera aí. Agora sim. É, vai lá. Show. Acabou. Não dá certo, mano. Tá, já se tocaram. É, tá, já o time já too. Agora sim. É. 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 É, é. Caraca, velho Eles ficaram muito juntos agora É, eles só ficam doidões por um tempo Fica seguro, seguro, seguro Droga Opa, tem um lá dando sopa Tava dando sopa Beleza Não é seu dia de sorte Foi mal Tem três ali, mano Opa, tem um lá Pera aí Mano, eles estão ficando muito agrupados agora Mano, acho que eu vou ter que descer Você não me assusta, Spider-Man Ah, peraí, 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 peraí Sai Puta, eu não tenho mais Ok Quase, mano Mano, se eu tivesse descido E pegado eles no quebra-pau Eu já teria ganho faz tempo Mas é divertido isso, cara Esse lance de Sei na mocó, saca? Vamos ver aqui Ó Uma hora eles dão vacilo, meu Aí é a hora que eu pego Cara, esse lance da camuflagem é maravilhoso Esse lance da camuflagem é maravilhoso, cara Olha lá, ó Começou a dispersar o pessoal Show Boa, mano Agora vai que vai Acabou Agora vai que vai, meu Ó, dando sopa, ó Gostei disso Tá suave, mano Suave, mano Suave Nem sempre é suave assim Porra Parece que o cara me ouviu, mano Vamo lá Vamo lá Vai balançar no inferno, Spide Mais um que vai pro saco Ali, ó Já queria te matar faz tempo, Spide Hora da fiesta Hora da fiesta Bom demais, Kalil Vamo lá Vamos acabar com isso Aparece Mais uma vitória para o Spider-Man. Para de esconder, Spider. Sabemos que está aqui. Tem que pensar mais rápido, hein? Só mais aquele, será? Caramba, moleque! O que significa isso? Saquei. Vou procurar. Eu achei uma coisa! Boa! É fundo! Vai dos chefes da máfia pensar em das secretas assim. Será que o Fiske planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido, talvez ele tivesse conseguido fugir. Vamos começar a dar ideia pros super vilões, beleza? Você ouviu a barulheira de lá? Eu creio que hoje deve dar uma loucura. Eu sei que você não quer falar disso. Mas três pessoas adoeceram depois da ponte. Três! A gente sabe como o uniforme é perigoso. Você sabia que ia ser perigoso? A gente fez um acordo. Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora. O Underground não tem tempo pra gente morrer. Ouviu isso? O uniforme tá deixando o Underground doente também. E não tão... nem aí pra isso. Você moveu o uniforme? Com cuidado? Sim. Pra periferia. Kenki. Transferiram o uniforme. Não sabemos se o recipiente é seguro. Tá. Quente. Zoomindo, acho que instável. É aquele novo Spider-Man. Os poderes dele mexeram com a estrutura. Não deixa ninguém mexer nisso. Os esconderijos. O uniforme tem que estar em algum deles. Me dá uma imagem mais clara. Aí dá pra apurar mais. Não sabemos muito sobre esse treco. O que é? De onde veio? Meu irmão criou o uniforme. Caramba. O químico chefe. E a Roxxon matou ele. Ai, mano. Ah. Sobe, tio. Eu não vou parar. Até a Roxxon sumir. Vocês estão comigo? Caramba, velho. Você sabe que sim. Que bom. Eu quero energia. Geradores. Baterias de carro. O que acharem? Levem pro teatro. Ai. Uou. Que louco. Legal. Eu vou continuar dando shots. Adorei isso, cara. Tenta. Ever. Tenta. Tenta. Já posso riscar a luta. Num copo da mapa. É da minha lista de desejos. Adorei. Eu limpei a foto que você tirou do mapa Parece que o Underground está ocupando canteiros de obra velhos do Fisk Tá Cara, pouco a pouco está parecendo o jogo da Ubisoft, né? Olha esse mapa Vamos lá, esconderijo do Underground e tal Ah, beleza Acho que não é obrigatório, mas depois a gente vai limpar tudo, com certeza Beleza, ok Tem algum teatro? A Finn falou de um Um teatro, é? Que... Nem fala, Genk Dramático Você falou Deve ser o Jam Theater Parece que é onde ela escondeu no form Então eu vou pra lá Se você for pro teatro, conta comigo Se for ver os esconderijos do Underground antes, eu conheço alguém que pode ajudar Legal Eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas e te ligar quando eu chegar no teatro Eu vou ficar aqui Tentando descobrir porque o Speed Nonagon fica dando pau A Finn só vai encontrar com o Underground no teatro mais tarde Eu devo ter um tempo pra ficar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa Caramba, hein? Cara, ele já liberou a missão Vamos lá Meus amigos Peraí, peraí Não é pelo Jared Ele tem feito um ótimo trabalho pra variar Não Eu tô desapontado Porque mais uma vez Alguns de vocês Se deixaram ser convencidos De que é ok Para um completo estranho Com nenhuma autoridade legal Desfilar por aí Ué, parou de falar, Jameson Mano, vambora O amigo da vizinhança indicou uma venda de armas nada amigável aí perto Se eu descobrir o que a Finn pretende fazer com o Noform e tirar ele dela Vai ser ótimo Tinha razão, Genki O Underground tá por todo lado Tá tudo Underground dominado? Nossa Vou ter que melhorar Barreira eletrificada Nada amigável Seu traje diz que foram 300 quilojoules Como você disse o ar? Vantagens da bioeletricidade, eu acho O fornecimento de energia não é só local Algum sinal da fonte de energia? Vários Esses cabos devem levar até lá Barreira eletrica é outro nível Devem ter ficado com medo depois que invadiram a torre Quem fez isso? Beleza Beleza Mais diversão Então vamos lá E você vem aqui E você vem aqui Tem mais uma? Não, não tem Cara, eu tô adorando esse lance Esse lance de furtividade Tá bem legal Vazou? Teve sorte, hein, mano? Tá, deixa esses caras aí E... Segundo áudio Tchau 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 O que é o avião das antigas? Boa, cara! Dá pra fazer isso! Eu fui na... Mano, eu fui na ideia, tipo... Será que dá pra fazer alguma coisa igual o Assassins, mano? E deu, mano! Deu super bom ainda. Mano, tem um cara lá em cima, velho. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Mesma coisa, mano. Pera aí. É que o outro tá olhando pra cá, ó. Aquele cara lá do fundo, ó. Senão já dava pra pegar ela aqui também, mano. Fui! Cara, você é muito bom! Pega essa, mano. Tá, tem mais... Ué? Tchau, cuidado. Tchau, cuidado. O mesmo esquema. Porra, mano. Não pega por quê? Pega aí, velho. Não! Nossa, pegou outro ainda. Ok. Agora deu. Tá onde? Tá ali embaixo. Isso. Caiam como patinhos, vai? Ah, mas eles não caem, velho. Aparece aqui e luta! Sabia que eu ia conseguir. Aparece aqui e luta! Ô, Jaina, como tá aí? Jaina? Troca. Veja se ela tá bem. Ok, tô indo. Aonde a pessoa foi? Passam uma busca. Vamos brigar! Posso ele pagar por isso? Ele está aí. Feche ele longe do equipamento. Ele seguiu a ch... Quem mais? Lá em cima. Pronto. Agora tenho que drenar o gerador. Beleza. Vamos lá, atrás do último. Bora lá, brincar? Só voando. Boa. 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 Deu certo. A barreira tá sem energia. E vai ser detonada. Cara, é o prédio do Fisk, né? Onde a gente lutou o Come-Aranha, será? Parece, né, mano? Onde eles caíram aqui na luta, ó. Esse aqui foi a gente, mas aqui eu acho que não. Bom, acho que é. Vamos lá. Né? Bem melhor. Agora tô achando que meu equipamento de jogo não é nada. É. A fenta com um covil de supervilã completo aqui. Tá vendo esse treco tipo um container blindado? Nem um pouco suspeito. Será que o uniforme tá aí dentro? Tô achando que sim. Ok. O container tem uns cabos saindo dele. Será que... Boa. Caminho livre até o gerador. A fim da informação falsa pra Rockson pra não se aproximarem dela e do uniforme. Essa aí, manja. Tá. Os panos de fundo saíram. Mas ainda tenho que conectar o gerador. Não entendi o que eu tenho que fazer aqui. Ninguém aqui. Vou xeretar um pouco. Invenção do Rick. O Krieger não entende bem o uniforme pra fazer mais. Mas a Finn entende. Ela descobriu como é a reatividade dele. Um já foi. Tenho que ligar os outros. Por que você acha que eu devia voltar pra Finn e eu sou o Spider? Você acha que ela ia reagir mal? Vamos fazer uma lista de prós e contras. Pro, ela é sua melhor amiga. Fora eu. Contra, ela é a Tinkerer. Pro, falar com ela é mais fácil que tentar enganar ela. Contra. O outro Spider-Man disse pra eu não revelar minha identidade pra ninguém. Você revelou pra mim. Se ela souber que tá lutando contra você, Talvez ela repense esse lance de Tinkerer. Vamos ver se você tem a razão. Mano, o que eu tenho que fazer, velho? Não é só... Cara, tem coisa errada. Pera aí. Ah, mano. Pera aí, pera aí. É lá de cima que eu tenho que fazer isso, será? Não é, mano. Falta um... Oxi! Ah, mano. Acho que eu... Tá, tá, tá. Acho que eu entendi. Não, esse aqui tá ligado. Esse tá ligado. Falta... Ah, falta esse aqui, ó. Alimentando os geradores, posso ligar o troço da Finn. Só que eu tenho que tá... Aqui, ó. Opa! A Finn tá fazendo uma máscara nova? Um escudo? Quando eu dou um jeito de enfrentar as armas do underground, Ela vai lá e faz uma coisa nova. Tá, é daqui, né? Caramba! É em você, eu acho. Aposto que o traje acha os geradores. Conexão direta não rola. Talvez dê pra usar um ponto de transmissão pra fazer uma ligação em cascata. Agora você vai pra lá. Boa! 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 Tá, o que que você tá tramando, Finn? A Finn tá enchendo no forma de energia, deixando ele instável, igual meu Venom fez. E a bonde explodiu. Então, o quê? Ela quer mandar o teatro de Luzares? Ai, o teatro, não. O Roxxon Plaza. Como é que é? Isso, como ela... Não tá aberto ainda. Então, ninguém seria ferido. Não posso deixar ela fazer isso. Vou tirar o uniforme daqui. Puta, merda. Ele tá por aqui. Preciso pegar o uniforme, depois de dar um jeito no exército luminoso dela. Hum. Só uma coisa. E se a Finn tiver razão, e esse for o melhor jeito de derrotar a Roxxon? A Finn não vai só atirar uma pedra na janela. Ela quer explodir um prédio no meu quarteirão. Se o plano dela der errado, vai. Vai ter gente ferida. Eu não posso deixar ela fazer isso. Tem razão. Vamos tirar o uniforme daqui. Bem pensado, cara. Bem pensado. Aposto que não esperava. Você não faz barato. Ele tá aqui. Ele tem que estar. Quase. Não. Cara, quer saber? Toma, cambada. Assim é bem mais divertido, né, galera? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Será, tio? Vou pegar essa aí, então. Vem cá, portão. Aí! Puta, ela, mano. Não, 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 não. Mano, que da hora. Caramba, 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 caramba. Primeiro, pegar ela Segundo, é... Depois eu falo Vai, vai, vai Fica longe Esse lance é meu ou ainda nosso? Meu Deus Que tal a gente usar palavras Que tal você deixar de ser grudento? Tá cansado Isso não está indo bem Cadê você? Sei lá, eu estou desviando de explosões Preciso de um plano novo Eu vou fazer o que você disse Não Caramba, velho Menina Para, menina Caramba Caramba, eu morri Como assim eu morri? Ah não Ferrou, ferrou Que isso, cara? Me dá um motivo para não te matar Agora Agora, vai, fala Minha mãe ia ficar muito chateada Mano Caramba, velho Podia ter sido melhor Acho que ela quebrou uma costela minha Ou três E aí, como foi com a fim? Foi ruim Você está na minha casa? É, eu estou em casa Meus pais voltam semana que vem Então eu vim fazer faxina Mas eu posso voltar Não, tudo bem Não, tudo bem Te ligo depois E agora? Oi, tio Aaron Eu, é... Eu preciso de um conselho Sobre o que exatamente? Sobre tudo Você está livre? Vou terminar o que eu estou fazendo Já te ligo Ah, valeu Até daqui a pouco Eu não sei onde está a Finn Eu não sei onde está o uniforme Eu acho que eu vou matar o tempo Até o tio Aaron ficar livre Caramba Galera E a gente vai ficando por aqui Porque vai dar quase duas horas de vídeo, né? Mas eu quero agradecer de coração Nossa, mano Ele está quebrado Olha só a respiração Meu Deus Porque está dando quase duas horas de vídeo, né? Mas a gente já continua amanhã Beleza, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui Vocês são zica da bexiga Esse jogo está ficando cada vez melhor, cara E na companhia de vocês Óbvio Tudo é mais perfeito, né? Oh, menina Fica quieta Aí Vamos esperar, né? Essa entrometida Ah, beleza Não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais Amanhã tamo junto Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, pessoal Valeu! Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus